A essência das leis universais é que somos filhos de uma mesma matriz divina, né? Mas compreenda bem, é que nós somos filhos de uma mesma matriz, né? De uma mesma matriz inteligente, que deu origem aos primeiros átomos, às primeiras moléculas, né? Que vieram originar nos 2,5 bilhões de vida na Terra, só existiam os micróbios, depois é que vai chegar os seres vivos, né? Os seres multicelulares, né? Porque os micróbios eram unicelulares, né? Os protozoários, os vírus, as bactérias, as algas, tá? Então, nós carregamos esses códigos, que vêm dos elementos químicos, que se transformam em moléculas, e aí uma molécula chamada de aminoácido, de repente, aprendeu a se multiplicar. É aí que a vida nasce. Sequências de aminoácidos é que formam as proteínas, tá? Então, veja que o nosso corpo, ele é um banco de dados, né? Codificados por bactérias, né? Por fungos, né? Por vírus. O nosso intestino tem em torno de 150 mil vírus bons, que inclusive combatem bactérias ruins. Então, nós somos uma comunidade de seres inteligentes, que nessa inteligência inata, com a inteligência organizativa do universo, a matriz é a mesma, né? A matriz é a mesma. Então, pelo amor de Deus, parem de brigar por religião, né? Parem de brigar por partidos políticos, parem de brigar por cultura diferente, gente. Nós somos da mesma... A essência, essa frase que é tão usada, nós somos todos um, né? Nós precisamos integrar isso. Nós somos, de fato, filhos de uma mesma natureza. Apesar das diferenças de etnias, pretos, brancos, árabes, né? Judeus, né? Isso é fruto de uma construção humana, do distanciamento dessa matriz, dessa inteligência, né? Então, o que nós estamos buscando trazer pra você aqui essa possibilidade de reconexão com o divino que há em nós, né? E sempre que trabalhamos na perspectiva de exclusão do diferente, uma parte de nós sofre, pois sente-se excluída também. Vou repetir. A essência das leis universais é que somos filhos de uma mesma matriz que carregamos dentro de nós. E sempre que trabalhamos na perspectiva de exclusão do diferente, uma parte de nós sofre, pois sente-se excluída também. Então, o Bert Helle trouxe isso com muita clareza, né? Todo processo de exclusão, todo processo de exclusão, ele vai gerar adoecimento. Então, muitas pessoas que estão doentes, elas estão doentes porque elas estão incluindo alguém que foi excluído em algum momento. Um filho, ele é 50% pai e é 50% mãe. Então, eu falo muito sobre isso, né? Quando os casais brigam, né? Incluem os filhos na sua briga e querem excluir o pai ou querem excluir a mãe, você está criando um problema sério para o filho, porque ele está excluindo uma parte dele, né? Ele está sendo instigado a excluir uma parte dele, né? E da mesma forma, você também está criando um problema porque você também é aquele filho, né? Então, quando ele está sofrendo, ele está criando um campo de sofrimento que afeta em você. Então, não envolva os seus filhos, pelo amor de Deus, vamos parar com essa cultura de envolver filhos nos relacionamentos do cara. Não façam isso porque isso não dá certo. Da mesma forma, qualquer tipo de exclusão, qualquer tipo de exclusão, seja religiosa, seja por opção sexual, seja por cultura, seja por política, isso não dá certo, gente. Nenhum tipo de ditadura de esquerda, de extrema esquerda, de extrema direita, isso sempre dá com os burros na água, né? Porque não tem sentido alguém querer excluir, querer que o mundo seja do jeito que ele quer. Isso não funciona porque nós somos a diferença, né? A grandiosidade do universo é a diferença. Você já foi numa floresta para ver a diversidade que é? Aí você disse, não, agora a floresta Amazônia vai transformar uma floresta de pinheiros, a floresta de pinheiros. Matou, matou a essência, entendeu? Então, nós precisamos entender que é importante superarmos os desafios de conviver com os diferentes, buscando, não excluindo, mas buscando cada um fazer o seu melhor e entender que há espaço para todos. O que nós precisamos é nos conectar à nossa integridade. É a nossa integridade, é a nossa honestidade associada a princípios e valores que vão exatamente conectar a possibilidade de acessar essa inteligência do divino, dessa matriz divina em nós. Só a conexão com as leis e a compreensão correta irão te libertar da ignorância que te faz jogar o jogo da vida contra você mesmo. Então, é impressionante. Quando eu olho para a minha vida e percebo que as minhas maiores dificuldades elas vieram da compreensão errada que eu tive das coisas, da interpretação que eu tive das coisas. E essa interpretação vem da cultura, essa interpretação vem da influência dos nossos pais, essa interpretação vem da influência da religião, enfim, da política. Então, é muito importante que você se aproprie, se aproprie dessa sua riqueza interior, se conecta a essa inteligência para que você pare de atirar no seu próprio pé. Então, normalmente, é a compreensão que nós temos das coisas que nos levam a acreditar, ou seja, a pensar e sentir de uma determinada maneira que nos levam a ter determinadas atitudes e que nos levam a determinados comportamentos que nos fazem a... nos levam também a fazer determinadas escolhas. muitas escolhas são... fazem mal para a gente. É a escolha comportamental, é a escolha de hábitos alimentares, é a escolha de... associado a padrões mentais de autossabotagem que levam a gente a repetir experiências e não acessar o nosso potencial por inteiro. A compreensão de que tudo é transitório e impermanente vem como que tudo está correlacionado e por isso é interdependente e impessoal te conduzirá a se libertar do ego, da história que se acostumou a contar e a buscar a ordem que repousa na complexidade e perfeição da existência. Então, o Buda dizia que a origem do sofrimento está no apego e na ignorância. Apego àquilo que é transitório. Então, nós observamos a nossa vida cheia de altos e baixos, ela tem um movimento que não é um movimento linear. Então, é importante a gente ter clareza sobre esses processos, porque toda vez que a gente quer que congelar a vida ela foge das nossas mãos e daí vem o sofrimento. Então, se acostumar com esse fluxo das coisas. As coisas estão em fluxo, as coisas estão em movimento, as coisas estão em evolução e nós precisamos acompanhar esse ritmo, esse ritmo dissonante, esse ritmo... Você vê as mulheres, a cada estação da lua, ela muda a química corporal. A mulher é um exemplo de uma transformação a cada mês a mulher está mudando, a cada semana, aproximadamente, ela está mudando a sua química corporal associada às fases da lua. Nós temos... Os homens são mais conectados ao ritmo solar. Então, nós temos também os nossos próprios ritmos. Então, assim, eu não consigo viver um dia igual ao outro. Eu não consigo viver um dia igual ao outro. Então, tendo consciência disso, nós vamos entrar numa outra sintonia. Então, tudo é transitório permanente e tudo está correlacionado, né? Então, a gente hoje está vivendo uma pandemia de um vírus que foi... Que apareceu lá numa cidade do interior da China e o mundo todo está vivendo, né? Essa experiência de interdependência, né? Então, agora os países ricos estão percebendo que eles vão ter que ajudar os países pobres a tomar aí a vacina, porque se o mundo todo, se tiver uma pessoa só que não estiver imunizada, nós nunca vamos sair dessa pandemia, entendeu? Claro que nós poderíamos estar imunizando o povo, a população mundial toda com vitamina D3. Só que nós ainda estamos numa lógica, né? Muito limitada de que é vender remédios, né? Nós não estamos imunizando. As pessoas deveriam estar... Todo mundo... A meta dos líderes mundiais deveria ser... Se dentro de uma nova... De uma nova... De uma cultura, de uma construção, de uma humanidade voltada para o bem comum, a grande questão seria... Nós dizemos... Olha, todo mundo... E os chefes de Estado sabem disso, viu, gente? Que os 200 cientistas, mais de 200 cientistas, comunicaram a todos os grandes chefes do Estado do mundo que a grande questão é a vitamina D3. É todos nós estarmos com 100 nanogramas por mililitro. Então, essa é a vacina da natureza. Tem um capítulo do meu livro que eu chamo Vitamina D3, a vacina da natureza. Então, isso deveria ser a grande questão. Como não tem, porque a lógica tem que ter lucro. Vitamina D3, o lucro é muito pequenininho, que é uma coisa da natureza, não pode ser patenteado. Então, tem aí todo mundo querendo ganhar dinheiro com a vacina, porque a lógica ainda da... Nós vivemos ainda da lógica de lucrar com o sofrimento humano e não prevenir, né? E não prevenir, porque a verdadeira prevenção é a vitamina D3. É você fortalecer o seu sistema imune e se você toma a vacina com vitamina D3 baixa, você pode ter sérios problemas. Isso também não é falado, porque tem todo mundo que precisa ignorar a importância da vitamina D3, apesar dos milhões de trabalho científico comprovando tudo isso, de cura de câncer, de diabetes, de hipertensão, de viroses, de fortalecimento do sistema imune, é da inteligência, né? Da nossa célula original, da matriz divina, depende da vitamina D3, tá? Então, é muito importante que você tenha essa clareza e se liberte do programa. O programa nada mais é do que o ego, tá?